Olá rapaziada, começando mais um vídeo do canal aí Se você dá preguiça, tem que pegar no tranco mesmo Não dá preguiça mais do que no tranco Rapaziada, acho que eu tô... Dá uma passada no salão agora, dá um prato no belo Tá ligado Aí é f***, você tem que jogar, 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 jogar na roda Aí é f*** Aí é f*** Valorizar também Tá gravando, tá Rapaziada, vocês não sabem o calor que tá fazendo hoje Tá fazendo um... Tá fazendo um calor do deserto do Saara Tá gravando, tá gravando Molecadinho Aí é isso aí Eu vou dar uma chuva para aliviar, mas... Eu preciso dar um vídeo, porque... Conchou, vai bom demais Conexão... Seado... Fortaleza-Ceará Tá agora o cara da... Tá grande Tá gravando... Tá gravando... Tá gravando... Tá gravando... É isso, rapaziada É isso, rapaziada Vou cortar o belo aqui e já já... Vou... Vou dar um corte aqui na câmera E já já continuo gravando para vocês P Eigendo... Baseada, cabeiro encortado... Agora é margem E não tem coisa melhor não, tem que cortar o cabelinho, cortar o cabelinho na regra Só bater a autoestima do cara, ó Rapaziada, esse vídeo aqui é mais um vídeo de observação diária mesmo, porque conteúdo de verdade só vai dar pra gravar quando tiver com a GoPro Vai dar pra gravar uns conteúdos um monte, tá ligado? Vai varar a sala, rapaziada Aí rapaziada Não me engano aqui é o final do Araçá, rapaziada E aí também eu tô me acostumando, eu moro há pouco tempo aí tô acostumando ainda O cara ele tá de 30 horas, entendeu? Ih, uh Ai Porque não dá pra ver muito de câmera, pessoal Ai, é É É um ponto alto também de aurora Apaziada, eu nunca tinha vindo aqui não Mas é da hora Ponto alto As montanhas Rapaziada Vai ser melhor quando eu tiver com a GoPro Que vai dar pra gravar mais conteúdo Sim Um Ah Da terra É Ah é a hora Aquela é embaçada Aquela é embaçada, não dá a terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.